Ó, por isso que eu sempre digo, olha, daqui a pouco tem um parceiro que vai tá aqui com a gente falando sobre rastreio de veículo. Ó o que eu recebi de um amigo meu, agora a pouco aí, ó. Mandou pra mim aqui, ó. Erli, divulga aí, até pelo amor de Deus, divulga aí. Acabaram de assaltar na casa do amigo dele. Tá aí o Instagram dele. A placa, o veículo tá aí. É a ETF7932. Isso aí, lá em Café do Vento, viu? Acho que tem outra imagem aí. Lá em Café do Vento, agora a pouco esse carro foi tomado por assalto. Se alguém identificar esse carro preto aí com um para-choque meio vermelho aí, pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Tá vendo aí a importância de ter o rastreio? Cadê o retrato do povo, hein, Júlio César? Será que o povo vai... Essa semana...